Segura, João. Segura, João. Vamos nessa, João. Segura. Ó, pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui com o João, né, João? Isso. Vamos ali no mar, né? Ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Tem uns perózinhos, umas tardas. Tá quase na hora de voltar pra cá, mas nós estamos indo lá assim mesmo, né? Aventurar. Vamos ver o que vai dar, né? Isso. Vamos mostrar aí a saída da boca de barra aí pra vocês. Vocês sempre gostam daí. Acompanha com a gente aí. Edite se quiser. Ou então se assistiu o vídeo. Segura, João. Oi, João. Fica nesse botãozinho abaixo em inscrever-se. Inscreva-se no nosso canal, beleza? E acompanha a nossa aventura aqui hoje. O mato tá bem agitado. O vento tá soprando bastante. Por isso tá um pouco desse barulho aí. Mas eu tenho certeza que vai ser bem legal. Acompanha com a gente. Segura, João. Segura, João. Segura, João. Vamos nessa, João. Segura. Vai, agora. Ó um peixe aqui na boca da barra. Tem peixe aqui, João. É... Você viu! Você quer parar um pouquinho pra ver? Centro. Pode correr, viss. Olha lá pessoal, olha como é que ela vem Vai lá na cara do bicheiro Rodou mais uma, roda de novo Olha aí pessoal Olha o que que eu peguei Olha onde o João conseguiu pegar pessoal Olha aí pessoal, rapaz é só filmando né João Só filmando pra acreditar Valeu João e aí? Pegou Pegou agora hein João Mostra, olha Olha quem está aí pessoal Olha quem chegou aqui, mostra aí Mostra aí João Olha só pessoal Coisa bonita E bem rápido essa Essa aí jogou e pegou não faz não? Isso aí De novo pessoal, naquele lugar que eu sempre falo com vocês Na linha d'água Rapaz, olha Valeu Aí João Manda uma bela pra galera aí João lá do canal É nóis aí, acompanha aí Vou só seguir o William aí do canal Pescando com William Isso aí pessoal, acompanha aí, vou mostrar daqui a pouquinho mais uma peixada pra vocês Barana Barana Eu acho que é o Barana, ô João Será? Pelo jeito é Rapaz Bom cantado Vamos guardar aí só pra ver Rapaz, pescaria top Olha só Rapaz não Puxa rápido Puxa rápido Puxa Puxa Rapaz Pessoal Uma agitada ainda Puxa Nordestão aqui A todo vapor Puxa 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 Guardar aqui É a Barana? É a Barana? Tô achando que tava assada, hein Correndo demais O que? Que tamanho é essa Barana? Rapaz, olha só, não acredito não, não pode perder não, não pode perder não, aí ó pessoal, rapaz que coisa bonita pessoal, puxo, dá pra fazer uns dois bolinhos, ela tá brava hein, rapaz que coisa bonita, valeu a pena hein João, valeu, que correria que ela deu, valeu Olha, que coisa bonita, valeu, valeu, vai pro canal, bora, pessoal, não acredito que vem uma, você não acredita não, você acredita João, que é que eu peguei, olha só pessoal, quem veio aqui visitar a gente hoje, olha só, que coisa bonita, olha só pessoal, aí ó, olha quem veio aí na linha, Eita, coisa bonita, João, João, boa aventura Uhul, tá chegando, tá chegando Chegando João Tá, tá matou Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui, 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 olha aqui João, parece que é cena arrepetida, mas não é não, né? Mais uma Aí, pessoal, ó Mais outra agora, pra conta Opa, ó o pulo Aí, ó Eita, João Peguei de lado Aí, pessoal, isso aqui, ó Chegou de lado, olha só Que coisa linda Não é cena arrepetida Não é cena arrepetida, não Opa, olha Tem um agitado Mas nós estamos aqui Tá, tá Tá? Tá Aqui, ó Aí, pessoal, ó Venha Venha, venha, venha Oh, menina Menina, Ana Aí, pessoal, ó Mais um aí pra gente, ó Aí, ó Mais um aí E não é E não é História, não Olha só, pessoal Tá vendo? É história, João? É história, não É uma atrás da outra aqui É uma atrás da outra Aí, pessoal, ó E é mais uma, né, João? Mais uma Aí, ó Acredite Se quiser Ou então Se assistir o vídeo Se assistir o vídeo Vai acreditar Né, João? Lá no canal Se assistir o vídeo, né, João? Aí, ó Meu pé, bicho Rapaz, só deu bocado no meu pé Pessoal, então é isso aí, ó Acabamos de chegar agora na pescaria Daí do meu amigo Hilder Dá um joinha pro pessoal aí Aí, ó Pousada Vilarejo Aqui em Urusquara Vim aqui pra Urusquara Pousada Vilarejo E temos o João aí João do Graçaí, né? Melhor saí e lanche de Urusquara Não é isso, João? Isso aí Agora a gente acabou de chegar aqui, né, João? E... Juntar os peixinhos Isso aí E pra aqueles que não acreditaram Acharam que era montagem os vídeos, né? Aí, ó Será que é montagem, ó? Olha o tanto de peixe